Opa! Ai! Opa! Não precisa gritar porque eu não sou surdo! Opa! Eita meu Deus do céu! Compadre! Opa! 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 Vamos deixar de prosa, porque o seu vigário já chegou no recinto! Pento Sanfoneiro já vou tá... Opa! 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 Soy da Sanfoneca! A história nos conta, que a quadrilha é uma dança de origem europeia , surgiu na Inglaterra, por volta disso o século 13. Era uma dança popular, executada por aqueles que trabalhavam no campo! A quadrilha chegou no Brasil, com a vinda da família real portuguesa, E com as várias missões culturais francesas Que aqui estiveram na mesma época Dormeu-se uma dança nobre Dançada aos pares no mês de junho O feijão que amado faz a história virar realidade Em dois tempos e em boas épocas Com o orando clã de São João de Nuno O feijão que amado mostra a quadrilha caipira Dançada no Brasil A varsa também surgiu como dança nobre Em toda a corte anoteia no século XIX Foi no ano de 1808 Que a família real portuguesa Atrou-se para o Brasil Dançada nos saraús elegantes da época A quadrilha e a varsa Era muito apreciada Portão Pedro I Eita, agora nós vai dançar com a vida que a filha é muito mais Mas primeiro o público nós vai cumprimentar E cumprimentar o público Eita, maravilha Agora vai calar no celular Empate? Oi, sumate Vai serra, vai do maestro Estrela Então, serra, 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 não Pensando na cabocla a noite inteira Também ficou uma fogueira no meu coração Imagina que vai a bandera do celular O balão de papo O balão de papo firma já não sobe mais O balão da ilusão é o pé do chão A da varsa Eu que admitira É que admitira a culpa de se avergir A nova dúvida é verdade Então aproveita cá E vai passeando nessa cidade Pula a fogueira Ai, 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 ai Vai cantar na frente O cavaeiro E vai atrás Cantar no cesto e depois E vir a roda Ai, ai, trago E no santo e pra lá E cesto e depois E vir pra ver a roda Ai, 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 vai o mundo E no santo e pra lá E cesto e depois E no balão se entra E no santo do coração Vai na bando E no santo e depois E no santo e depois Então vai passeando o caminho Pula a fogueira Ai, ai, ai Agora vai Que a dama é na frente O cavaeiro vai atrás Vamos rei para a igreja do roda Porque agora nós fazemos Que nos adigos E no santo e fora Vai saindo os cavaleiros Cuidado para não se queimar E o santo e para lá E o santo e pra cá Anda, você não Que fogueira Brincou sem medo A soltar no santo e pra lá E gira pra cá No santo e depois Então vai gerando meus cumpades Agora vai fazer a coitazinha dela Meu cubado Quero saber se tu és Do santo e para lá No santo e para lá No santo e por cá Anda, vanda-se Na cão e depois Música O pão da roda, o chapéu, o chaveço, a leve chapéu estravarneiro Vai se bota com a paixão, vai ganhar, uma toqueira em oito Vai levantando outra vez, o mar não se perda Viva o sangue e o palá, o sangue e o palá Vem tão girão, meu cumpade, vai sair do meu cumpade Vai se adentrando as cruades, com a roda pra direita A valeu assustenta, vem caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira Vem, a cora de flor e luz, o mar não se perda Vem caindo a garoa, o céu é tão lindo e a noite é tão boa Vai pra direita, meu cumpade, vai sair do meu cumpade Vai para a vida, ao contrário, o meu balão azul E desfone e trazer isso devagar Vai marcando o puladelão E cheiro meus cumpade para o centro E vai mais, vem, a corneio A na fogueira de hoje É, agora eu quero ver se tem cabra macho nessa arraia Ô cumpade, eu vou fazer um negócio coido aqui Mas eu quero avisar o MC que essas cumpades tá pesada, cumpade Eu posso andar, levar pra ela? Olha, cumpade Pode ser, vai tomar conta de aí Não deixa ela cair não Olha, vou ver Então, queira pra direita Agora, a gente vira ao contrário Não, cumpade Essas cumpades é pesada, né Então, coloque as no chão, senhor Meu Deus do céu Nem o cavalecer pra trás Oh, oh, aqui Você é seu, tem que me ver Ju, vai, Ju Vai, 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 vai Trinta-se, não Nas noites estão brasileiras na fogueira Sob um voar E vai, não, cumpade Ai, que saudade Que eu sinto Ai, não, cumpade Vai, não, cumpade Nas noites estão brasileiras na fogueira Sob um voar Eita, cumpade Agora não vai fazer Tabor em noite Tendo a cheira, cara Velho, seu Eita, tabor em noite Tendo a cheira Suzi, volta a fogueira Vai, sim, bora No lino da estrela Eita, São João do Jusson Vai, sim, bora Nessa estrela Eita, vai, sim, bora Outra vez Eita, cumpade Agora leva ela Pro banco da varanda Da fazenda Vai cochichando Vem nos ouvidos dela, cumpade Cumpade Vai ladinho, olha lá pra arriba Tá vendo as três marias Tá vendo o cruzeiro do chume E cai uma estrela cadente, meu cumpade Então, abrita Faz um pedido pra santa conta E a estrela brilha pra lá Vai brilhando Pro lado de cá E vai, não, cumpade Vai no brilho das três Cumpade Vão que estou ela Será? Eita, saudoso Sertão Ai, ai Ai, que saudade Vai, saindo Não, cumpade É rosa Vem, pode É, que pode Agora nós fomos Combejados Com a mão Pra tomar um cafezinho E fica uma boa De um fubá Lá na fazenda De com o padre Vai, na Meu Deus do céu Que que aconteceu Ô, sanfoneiro de ar Ô, meu Deus do céu E é o átio sanfoneiro Na casinha, senhor Música 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 O povo, o coração E traça o som dos meus sonhos E traça o sol do sertão do Aérea Ai, que saudade do Senhor Ai, que desistir, canção A posição brasileira da sofrida Sobre o luar Posso pensar, gente? A gente deu um probleminha no som Então, ela se enxergou Eu sou o saldo do Aérea Eu sou o saldo do Aérea Eu sou o saldo do Aérea Eu sou o saldo do Aérea